Olá galerinha do canal, é Liz, a vida é o agora, hoje, viva, ama e perdoe, bora pro vídeo, mas antes deixe o seu like e clique no sininho das notificações depois da nossa vinheta, bora bebê. A vida é o agora, é o hoje, peça perdão, perdoe, agora, amanhã pode ser tarde demais.